Olá pessoal, esta semana a série Rez está bombando, por isso eu resolvi trazer aqui o resumo da semana toda. Só vou te pedir antes que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e dê o seu joinha e deixe seu comentário ao final do vídeo se você quiser que eu continue trazendo o resumo da semana todas as segundas-feiras. Agora, bora lá para o vídeo. Hoje, segunda-feira, se a Record não atrasar nada, Darim, mesmo depois de receber vários conselhos, vai fazer uma péssima escolha e vai acabar morrendo pelas mãos de Laysa. Porém, Eled e Saúl vão encontrar uma prova incriminando a feiticeira. Lays vai se desesperar ao ver o fim da sua filha Darim. A Itofel vai levar a Rava até a casa de Agé e a Rava vai se apresentar à Elisão. E Irã vai pegar a Kyla com o Abner juntos e vai ficar atônito ao ver. E finalmente, Kyla vai começar a se dar mal, né? Até porque a terceira temporada da série já está em suas últimas semanas e toda essa história da Kyla tem que se desenrolar. Também seu tio Lucier vai fazer uma cobrança a Kyla. E Eled vai levar a Laysa até o rei Saúl. Na terça-feira, Kyla será punida por Lucier. E sabendo que é Lamar que está armando contra ela, ela vai ameaçá-la. Saúl vai expulsar as feiticeiras de Israel. Enquanto isso, Laysa vai descontar a sua raiva em Abner. Kyla vai se explicar a Saúl e Abner decide terminar com ela. Irã vai fazer uma grave acusação contra Abner. A Itofel vai mentir para a Elisama sobre a Rava. Na quarta-feira, Abner e Saúl vão se desentender. E Saúl vai receber uma mensagem preocupante. Kyla vai surpreender a todos ao fazer uma proposta para Saúl. Diante do que vai acontecer na quinta, é bem provável que a proposta seja deles se casarem para unir os reinos. Mas, ainda na quarta, Kiss e Keisha não vão mais resistir às tentações e vão acabar ficando juntos. E Ner vai se surpreender com a confissão de Kiss. Na quinta-feira, dia 8, o Ner vai tentar resolver a história de uma vez por todas. Saúl vai descobrir a origem filisteia de Kyla e Ainoã vai ameaçar sair de casa. Por isso, o mais provável é que Kyla conta sua origem a Saúl e propõe casamento. E por este motivo, Ainoã resolve sair de casa. Porém, ela vai se assustar com a fúria de Saúl. A Abner vai decidir compactuar com Kyla e vai com ela para o palácio do rei Lucier. Antes de falar do capítulo de sexta-feira, só quero falar que o vídeo é rápido e não vou ficar aqui enrolando 15 minutos com histórias mentirosas ou histórias que eu invento na minha cabeça. Só vou trazer o que é certeza que vai acontecer e se acaso eu tiver algum palpite, eu vou dizer que é palpite. Então, se você preferir os resumos rápidos, apenas com o conteúdo verdadeiro, já se inscreve no canal e clica no sininho que sempre trago novidades sobre a série ou sobre o elenco. E deixe seu comentário ao final do vídeo. Mas, continuando aqui, na sexta, dia 9, a Abner vai começar a se adaptar aos costumes de Kyla e ele vai ficar chocado com uma revelação que ela vai fazer. Como ele já sabe que ela é Felisteia, é bem provável que a revelação dela seja a vingança que ela trama contra Israel. Mas, isso é só um palpite. Enquanto isso, Saúl vai incentivar os soldados. Logo depois, os israelitas vão se assustar ao ver um novo inimigo. Foi divulgado que Kyla vai se assustar ao perceber que foi traída. E com isso, fica claro que tudo foi uma armação de Saúl e Abner. Pois, todos sabem que Abner era fiel a Israel e a Saúl. E como Kyla não confia em ninguém, ao confiar no seu amado, ela será traída. E o capítulo de sexta provavelmente acaba com o encontro do rei Saúl e o rei Lucier. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe você.